Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos pra Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Ah, eu tô na sala aqui, LFM, falta um minuto pra começar a corrida, LFM Training. Que Ferrari é essa? Essa aqui é uma... Não, aquela ali é a Ferrari Nova, mas esse aqui é um Porsche. Aquela ali é a Ferrari Nova, a nova. É ela mesmo. O Luka. Oi. O que é o que? Tem três pernas, mas não é homem. Ah, não, não quero saber não, menino. Meu Deus. Meu Deus, eu vou falar pra você, eu vou acabar atirando em jocular, eu vou banir do Discord. Ou dos gols. Não, não é peda pesada não. Não, não é peda pesada não, não é peda pesada não. Nossa, mais conversa demais. Quantos presentes? Dez. Não, não é peda pesada não, não é peda pesada não. Unir os peda pesada não, isso é a peda do meu amigo. Hum, esquece esse Raluca aí, moça, essa mulher aí. Tu tá afim dessa Raluca aí, hein? É menino, rapaz, não pode falar que é ela não. É menino. Ah, eu não sei quem é. Olha, o pessoal já tá batendo na reta. Olha o cara com o carro parado aqui. É vontade de ficar com esse lado sujo da puxa no começo da corrida, né? Não é não. Qual que é o tempo médio da... Isso aqui é um treino pra LFM? É. Caraca! Ô, Mooka, deixa eu perguntar uma coisa aí. É... Qual que é o tempo médio da... V-509 na Praia Azul? 1,10? Ixi... O pior que eu nunca virei é... 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 Eu nunca tentei virar atento com ela aí. Aqui virou 1,10. Gostaria de fazer o tempo de rival no começo, gostaria de fazer na... Naquela emerald, né? Emerald é boa, a arca é boa. É, a emerald é legal. É, o arca é legal. É... É o circuito da Praia Azul. Pra testar que é... Meu amigo. Pessoal, na primeira curva ali... Caraca, o carro tá aqui. 1,4. E4. Os caras ali na primeira curva ali, só por Deus. E estão treinando pra LFN, né? Será que ele não tá ban, né, o... É, mas essa aqui perde SA. Caraca, é tão bem. Saiu ruim. Saiu ruim. O motor que tu vai comprar o controle pra... Tu vai comprar o volante pra ajudar o nosso circuito. É, eu queria, né? Mas agora não dá, não. Tentar achar o contato da Logitech pra ver se a gente consegue uma parceria. Fala que eu chegue lá, pô. O cara mandou dar o observador no logitech de controle. De periférico, filho. Coisa é. O cabelo lá é da Logitech. Tem uns fones da Archa. Ah, ele vai passar os contatos dele em nada. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu vi muitas pessoas saírem com a Red Dragon. Se você quiser, eu peço pra ele te mandar uns treinos. E o... Se eu quero, é lógico que eu quero. Eu fiz minha inscrição pra ver se o pessoal da Red Dragon entra em contato. Tá doidinho pra tomar uma bifuda. Tá doidinho. Não sabe que lado que fica. Você viu a parte do dossiê do Haluca lá, vendo o react de 40 minutos? Meu amigo, vai sonhar com esse Haluca aí, velho. É. Tá pior do que o Jesse com a Eminem. Caraca. Que sala é essa, moço? Uma sala de treino pra campeonato oficial. Os caras andando desde... Olha aqui. Alvo, você já coloca a conta de zona morta no controle do... No fone. Que idade. Eu já não tô perdendo SA, não. Hã? Quando você coloca no... Quando você coloca no zona morta no controle do fone? Ah, eu acho que eu deixo zero. No freio? Ah. Caraca, eu falei com esse controle de lado aqui. Nossa, eu tô com uma raiva desse cara atrás de mim, velho. Tá fazendo limite pra parar o controle desse canal do controle do vídeo. Isso aí ajuda a nós aí pra faltando aí 100 inscritos aí. Tá faltando 9 inscritos aí pra poder chegar em 100 inscritos aí. E aí, galera, ajuda a nós aí. Ahn? Fez o AD dele. Fez o AD dele. Fez o AD ao vivo aí, ó. Tem pagamento. Mano, mas que... Merda, cara. Calma, pô. E aí... Mano... Coisa que o Corno tá puto. O novo Fosu Motorsport deve lançar lá em outubro. Eu só quero jogar no Fosu. Faz! Desvistar lá. Normalmente dá bom. Usar o Corno Motorsport pra bater... Não, não é que mais tem que jogar no trismo não. O returismo ficou nichado, mano. O returismo já foi... Sinônimo jogo de corrida no console. Normalmente já é nichado. O PS1. É, o PS2. Ah, o Play 2 foi daora. GT4 era bom. Pois é. E se a gente... Gostou... Tipo, eles quisesse... Focar nos campeonatos, né? Na gringa deve bombar, porque lá a galera tem a bala pra comprar volante, né? Aqui no Brasil, você compra um volante ou um Celta. eu vou andar na vida real, eu vou andar na vida real, o carro eu vou andar no visual é, não tomou cara, mas aí o gringo lá compra Direct Drive né mas mesmo assim, pra eles ainda é mais daquilo que pra nós né porque é trabalhadozinho, se o cara tiver, o cara consegue comprar não, o melhor é a Marcia falando pra mim no Discord pô, o desodorante, pô, aumentou, aumentou um euro eu falei, pô, você tá retomando 2 reais, aí a gente que paga 20 reais no... opa, pera aí, pera aí que eu tô virando mais rápido e a gente que paga 20 reais no desodorante falar disso, o Muka tem que mandar uma raid pra ela, pra ouvir ela falando Bertola é, um dia que ela tiver ao vivo, eu vou mandar a raid lá, pra Marcia essa é o Roberto de Bertola essa é a Minerota, é essa? é, ela é portuguesa e aí, olha o barulho do... e aí, olha o barulho do idoso azul é, alguém tá lubrificando... ah não, carro ô Muka, alguém tá lubrificando o óleo do carro no microfone que cara de galera, eu não tava, o jeito do que eu não tava eu tô dando a minha cadeira aqui ah, mas parece que você tá lubrificando o óleo do carro no microfone eu tô falando que o que 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 é isso, velho? eu tô passando, eu dei 40 depois eu tô passando, eu tenho 40 Não vou nem fingir o homem Vamos focar, vamos focar Foca, Luca Meu Deus Tá encostando no carro do cara, eu sou uma foca Eu sou uma foca Ih, o cara morreu aqui Bora, meta B, mata o primeiro O Luca ganha Ô Luca, você é o tamanho do mundo de ponto O cara virou 58,6 Eu virei 57,4 Ô Luca, você vai colocar o controle Pra todo mundo ver a de meu ponto Como é feito ali O negócio não é analógico É Eu não tenho um... Eu jogo o PC que eu faço stream É diferente É Mas você sabe que dá pra colocar no outro No outro, né Ô Luca, sabe a TXT Eu não acredito Você vai querer dividir a curva comigo Véi Meu Deus do céu Parece que... Ah, mas ele não é obrigado Ô Luca Pera aí, velho Tô focado na corrida aqui Calma aí, Júpula Calma aí Fala aí O que que é? O que que é? Fala Fala TXT, né Que negócio de devolta De devolta essas coisas De que? Alô? TXT lá, você conhece De que? Negócio de que? ai cara nós ta jogando um jogo aqui, o cara vem falar de roupa que que tem? que que tem? fala ai é que um dos colegas nova da sala fosse que fez essa porcaria do parque do fundo dele eu rodei ai ai vou cá pra relive com um chaco de cowboy meu deus eu tô cagado mesmo ao invés de comprar um chaco vai usar umas motos onde rodei pronto não, o negocio é comprar tênis da mizum tênis mizum que é bom tênis da fila o negocio é comprar que chute já veio ai sim é porque que chute é que chute teve uma época e ele não era 2 segundos mais rápido quando teve essa época de chute era tipo chamada por esse apelido de chute o nome do meu pai chamava de chute na época porque quando ele ia jogar bola ele tinha esses que chute pra jogar bola o pessoal falou assim, olha lá o que chute por causa desse sapato que era a casa na época carro na direita carro na direita carro na direita ô meu querido você não vai dar x você não vai dar x de mim não eu não vou deixar ai não vai dar x tá achando que a vida é um morango velho tá achando que a vida é um morango Eu sinto um copo namorando. Brincadeira. Brincadeira, oitenta aqui com o copo namorando. Já amassa aquelas perninhas de dois centímetros. Não é mesmo. Olha a conversa. Esse menino é aleatório demais. Ei, eu fui do outro lado, só que eu mandei uma foto pra você brincar de baixo. Foi, foi. Não, não. Na sauna. Agora eu já sabia. Na sauna ainda. Não, fui na sauna, não. Fico na minha casa. Na na minha casa, não. Eeeeeeeeee! Ai, Deus do céu. Vamo parar com essa conversa, hein? Ih, olha o cara lá do Phil até saiu pra fora da pista. Pega mais não Phil. Só os copos do risco. Ih, os caras manjas. Ih, os caras manjas. Ih, Ih, Ih. Ih, 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 Ih. HAHAHAHAHA Que louco Os cara manja, fi, vai vendo Vamos aqui Aí tem que mandar, tem que mandar o site de sua fone do amor, né? É verdade Iiiiixi Ah lá Botar o Gordé e o Arquimil no balanço geral Naqueles, né? Oi Bulldog O Arquimil manda um bocado ideal e arredesco É Nem como, é um atrás do outro Oh, oh, que esse aqui também é bom, ó Ai, tô ligado mesmo Iiiiixi Tem um aí que eu nunca conheço também de cara Isso aqui não vai ficar grande É, rapaz, isso aqui é live de família É, sabe qual é? É live de família Ai, você não sabe, né? Um homem casado, hã? Iiiiixi Oh Começa a não jucular Vamos ver quanto vai pagar lá o serviço da semana passada da sexta-feira Vem A DM já tá com a marreta na mão ali Não Não Aí, ó Eu vou correr de Skyline Eu quero correr de Skyline Eu quero correr de Skyline Espera pro meu carro tá bem mais rápido, velho Olha o meu carro Olha o meu carro Olha o meu carro Nos volta Skyline E rápido demais A pressão do pneu tá boa só O dianteiro direito ali tá horrível Olha o meu carro Você quer entrar rápido na curva é assim Corte rápido Flaca E tramontina Meu Deus O bicho tem a... Olha aí, Golbet Até errei a curva aqui O cara tem... Nossa, quando você entra no lado sujo da pista Ele já escorrega tudo É por isso que eu falei Ele não começa a correr Ele continua do lado sujo, velho Então você entra do lado sujo É por isso que eu falei Um monte de medo de trocar de lado da pista E... E alguém me dá uma... Uma porrada Você tem que tomar cuidado com a farofa da pista Porque ela tem muita linguiça Essas... Essas borrachinhas aí Essas linguiçinhas da... 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 Tem que tomar cuidado Hummm... Ih... Ih... Entendi Eita! Ô moca! Riviera de Skyline Ah, não pediu Ah... O Skyline eu não fiz, não O... 93 você não tem? Ah, não! 93 93 em Riviera Ih... Tem que mergulhar nas curvas Porque de reta eu acho que o máximo é 280 Tem que ir rápido Mas ele é muito bom Mas ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Eu não tenho a farofa porque eu tenho adereço É... É... Sai fora, Juan! O... 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 Acabou a corrida O... 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 Né these as? Eviquei Não! Se tá bombando é porque é! Se tem milhões de seguidores é porque é! Terminamos aqui a corrida, meu querido! Vencemos aqui! Ó! Vamos prestar atenção E esse carro é bonito дев! Esse carro é bonito demais! Ficou legal esse design aqui, né?